Vamos continuar a nossa aula de pronomes, né, voltado para o quinto e sexto ano do ensino fundamental, quinto ano do fundamental 1, sexto ano do fundamental 2, nós vamos continuar falando agora sobre os pronomes interrogativos e como o próprio nome diz, o pronome interrogativo ele vai ser utilizado em orações interrogativas, o que isso quer dizer? Que vai ser utilizado em orações onde são feitas perguntas ou indagações, certo? Lembrando que esses questionamentos eles podem ser feitos de maneira direta ou indireta, o que eu quero dizer? Que quando é de maneira direta nós vamos perceber a presença de interrogação, certo? Opa, interrogação. Deixa eu pegar minha caneta aqui. Pronto, a minha presença de interrogação nas orações diretas. Nas orações indiretas onde há questionamento, não necessariamente vai haver um ponto de interrogação no final da frase, mas será percebido a presença de um questionamento naquela oração. É isso que difere uma oração direta de uma oração indireta. Quais são os pronomes que eu vou ter nas minhas orações? Que, quem, qual, quais, quanto, quanta, quantos, quantas. Esses são os pronomes interrogativos. Aí eu coloquei a diferença das orações interrogativas diretas para indireta. Como vocês podem ver nas orações diretas, eu vou ter a presença da minha interrogação. Então, todas têm a interrogação, né? Primeira pergunta, que dia você vai para o balé? A gente tem a presença do pronome interrogativo e a interrogação no final, né? Quem comeu o queijo inteiro? Qual bolsa eu uso? Quais brincos você gosta mais? Quantos anos você tem? Então, bem simples, né? Esses mesmos pronomes que eu tô utilizando aqui nas minhas orações interrogativas diretas, eu vou utilizar nas interrogativas indiretas. Só que a diferença é que eu não vou ter a presença da minha interrogação. Primeira oração. Perguntei que dia você vai para o balé? Quero saber quem comeu o queijo inteiro. Me diga qual bolsa eu devo usar? Por favor, me informe quantos anos você tem. A presença do pronome interrogativo é uma indagação, a diferença é que não tem uma interrogação. Mas os pronomes estão sendo utilizados da mesma forma. A lista de pronomes é menor. Então, digamos que essa parte de pronomes interrogativos é mais simples. Bem, agora eu tenho os pronomes relativos. Os pronomes relativos, eles vão substituir palavras que já foram mencionadas anteriormente, certo? Com os quais se relacionam. Porém, a função desses pronomes relativos é trazer à tona essas palavras que já foram mencionadas sem tornar a oração repetitiva. Então, vai substituir o termo, né? É uma forma também de ligar duas frases. E elas podem ser variáveis ou invariáveis. Então, aqui eu tenho alguns pronomes relativos. Os invariáveis. Que, quem e onde. E os pronomes relativos variáveis são chamados assim porque eles podem variar em masculino e feminino. Então, variam em gênero. E em número. Ou, no caso, singular ou plural. Então, eu tenho o qual. Cujo. Quanto. Os quais. Cujos. Quantas. A qual. Cuja. As quais. Cujas. Quantas. Mas, Isabela, eu estou começando a me confundir com os pronomes interrogativos. Aqui, gente, não vai estar envolvido perguntas, certo? Não vai estar envolvido questionamentos. Por isso que vai dar para saber diferenciar. Por exemplo. Eu comprei uma casa que fica num bairro próximo daqui. Esse pronome que, ele está fazendo menção justamente à palavra casa. Opa. A palavra casa. Não vi a bolsa da qual você está falando. Em vez de eu repetir bolsa, eu vou utilizar o pronome da qual. Para trazer à tona de volta o termo bolsa. E também, até mesmo juntar essas duas frases. Não vi a bolsa e você está falando. As pessoas de quem você falou são realmente muito talentosas. De quem está justamente trazendo à tona as pessoas. Este é o escritor cujo livro é muito lido. Tudo quanto era gente, apareceu hoje. Aquele foi o lugar onde nos conhecemos. Fico onde? Sinto que devo. Quem tudo quer, tudo perde. Então, os que estão grifados são esses pronomes relativos, certo? Só que aplicados numa frase. Os pronomes indefinidos, eles vão se referir a um substantivo de modo vago. Impreciso ou genérico. Ele não vai ser específico, certo? Também pode variar. Pode ser variável ou invariável. Varia em gênero e em grau. E em número, perdão. E temos alguns aqui. Algum, nenhum, todo, muito, pouco, vário, tanto, outro, outra. Alguns, nenhuns, todos, muitos, poucos, vários. Como vocês podem ver, esses termos são genéricos. Eles não especificam muito. Por exemplo, não tenho muito tempo para perder. Aqui não está dizendo a quantidade de tempo na minha frase. Só disse que não é muito. Por isso eu considero indefinido. Porque dá uma precisão muito vaga, sabe? Do quanto de tempo eu teria para perder ou não. Todos que estão aqui presentes. Todos. Tá, tudo bem. Todos. Mas não define essa quantidade de todos, certo? Por isso é considerado um pronome indefinido. Os... Esses aqui são os invariáveis, tá, gente? Os invariáveis, não variáveis. Pode ser alguém, ninguém, o trem, tudo, todas, nada, poucas, algo, cada. Dinheiro algum trará a sua família de volta. Esse algum não define a quantidade de dinheiro. Só diz que é uma certa quantidade. Nós não estamos nada satisfeitos com os resultados. Alguns cães fazem festinha quando o dono chega. Não fala a quantidade de cães, né? Todos ficaram felizes com a tua chegada. Todos. Mas qual é essa quantidade de todos? Qualquer um serve. Também é de modo impreciso, de modo vago. Por isso é considerado pronomes indefinidos. São considerados. Aí aqui eu tenho umas questõezinhas relacionadas aos pronomes interrogativos, relativos e os indefinidos. Vamos para essa primeira aqui. Deixa eu só pegar a minha caneta. Classifique os pronomes destacados como interrogativos ou relativos. Quanto açúcar é necessário comprar? Bem, compre tanto quanto for preciso. Este é o apartamento onde morei na minha infância. Diga-me, por favor, onde fica esse apartamento. Gente, essa aqui, por eliminação você já faz. Se eu sei que os pronomes interrogativos são utilizados em orações interrogativas, nas quais as minhas orações interrogativas propõem questionamentos, aqui eu tenho uma interrogação. Logo de cara... Gente, o que for interrogativo eu vou colocar a letra I. O que for relativo eu coloco a letra R, ok? Logo de cara eu já concluo que esse meu primeiro é interrogativo, porque está numa oração interrogativa direta. Compre tanto quanto for necessário, quanto for preciso. Não é um questionamento, não é uma oração interrogativa direta, nem uma indireta. Então, eu já concluo que esse pronome aqui é relativo. Da mesma forma a letra C. E aqui na letra D, eu tenho uma oração interrogativa indireta. Diga-me, por favor, onde fica este apartamento. Então, esse é o gabarito. Interrogativo, relativo, relativo, interrogativo. Identifique uma oração em que a palavra certo é um pronome indefinido, ou seja, tem uma precisão muito vaga. Certo perdeste o juízo. Ou seja, certamente você perdeu um juízo. Não é esse? Certo rapaz te procurou. O gabarito, letra B. Por quê? Certo rapaz é algo muito vago. Não dá uma precisão de quem é esse rapaz. Certo então a letra B. Escolheste o rapaz certo. Aqui está no sentido de certo ou errado, correto. Marquei o conceito certo. Marquei o conceito certo. Da mesma forma, não deixe o certo pelo errado. Então, essa aqui está bem clara que é a letra B, né? Assinale as opções em que há um pronome indefinido. Então, aqui é mais de uma opção, certo? Então, vamos lá. Certas pessoas não são bem-vindas em minha casa. Certas pessoas, certas. Meio imprecis. Não diz quem são essas certas pessoas. Então, eu já marcaria essa. Essa daqui. B. Apenas quero me relacionar com as pessoas certas. No sentido de as pessoas corretas, né? Você não ouviu nada? Impreciso do que seria assinada. A mãe não está nada satisfeita com suas notas. Não é? Ele correu pouco porque estava cansado. Também não. Aqui fala que ele só correu pouco. Mas não tem essa imprecisão. Poucos chegarão ao fim do percurso. Letra F também. E G. Pouco, às vezes, transforma-se em muito. Então, o gabarito seria A, C e F. É isso mesmo. Então, finalizamos os pronomes, né? Já conseguimos ver uma base de todos os tipos de pronomes. Peço que vocês façam as atividades, certo? Revisem pronomes. Bastante importante para o nosso conhecimento em português. E é isso. Até a próxima.